Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, olha o que temos aqui hoje Tá a Jaqueline aí e o Joãozinho lá Hoje eu vim aí contar pra vocês como ficou esta mini moto Como é que ela ficou com a adesivagem toda prontinha, com os detalhezinhos Pra quem me acompanha no Insta sabe que lá já rolou muito conteúdo dela Esse vídeo foi gravado em meio que as pressas um pouco E daqui a pouco nós vamos revelar como é que é essa moto aí Como é que ela ficou, tá? Muitos sabem aí que essa moto foi feita do zero Só a única coisa que não foi feita nela foi pintura Foi adaptado o motor, foi feito pneus, freios, hidráulicos e muita coisa, né Jaqueline? E o Joãozinho tá aí só pra curtir, só pra ver E daqui a pouco nós vamos botar revelando, agora vocês vão ver um videoclipo E aí Eu nunca realmente sei o que está acontecendo E aí Viram como ela era, né Jaqueline? Irreconhecível Ela vai estar agora Estamos aí no pátio de casa Editor, capricha no videoclipe dessa mini moto E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora já que vai fazer o test drive dela né Vai pilotar ela e o João João vai ficar só olhando E vocês vão ir de carona Aqui pela GoPro Nesse Super Rolê Já estou ligado? Sim E aí E aí E aí E aí Eu, eu caí? O botão ligado? O botão ligado? O botão ligado? O botão ligado? Nós vamos deixando este vídeo por aí Espero que vocês tenham gostado Super conteúdo Dá um tombinho aí, Jaquie O que aconteceu? É ruim? Os pés ficam praticamente grudados Aí no guidão E até No próximo vídeo Fui! Né, João João? Tchau, tchau! Vocês vão ficar com o making of Ela vai até na nossa casa Pilotando, o João João vai de caro comigo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.